E também essa desgraça Fica triste não Fica triste não Eu não estou suportando mais Eu estou no limite Brasil Eu tenho vergonha de falar isso Eu não suporto mais Eu não tenho dormido mais Eu não consigo comer direito mais Eu não tenho vivido Eu não suporto mais Eu cheguei no limite Ah não, eu não jogo Peguei Peguei Peguei